Eu tenho uma casinha lá na barra do baio Ficando na beira da praia, só vendo beleza Tenho uma trapadeira aqui na primavera Fica toda florescendo de brinco, de princesa todo cheio Eu sinto na varanda, pego meu violão e começo a cantar E o meu moreno que está sempre bem disposto Senta a minha cabeça Porque eu tenho uma casinha lá na barra do baio Ficando na beira da praia, só vendo beleza Tenho uma trapadeira aqui na primavera Fica toda florescendo de brinco, de princesa Quando chega o verão, eu sinto na varanda Pego meu violão e começo a cantar E o meu moreno que está sempre bem disposto Senta ao meu lado e começa a cantar Quando chega o barco, um monte de antorinhas Vou em revolada fazendo verão E lá na marco, sabe a cor cheia Linda melodia pra alegrar meu coração Às seis horas, o sino da capela Bote as batalhadas da ave maria A lua nasce por detrás da cela Anunciando que acabou o dia Eu tenho uma casinha lá na marco, um baralho Fica na beira da praia, só vendo beleza Tenho uma trapadeira aqui na primavera Fica toda florescendo de brinco, de princesa todo cheio Eu sinto na varanda, pego meu violão e começo a cantar E o meu moreno que está sempre bem disposto Senta ao meu lado e começa a cantar Quando chega o barco, um monte de antorinhas Vou em revolada fazendo verão E a lua nasce por detrás da cela Linda melodia pra alegrar meu coração Às seis horas, o sino da capela Bote as batalhadas da ave maria E a lua nasce por detrás da cela Anunciando que acabou o dia Eu fui brincar com o Zimbotril Daqui quando eu fazia samba jazz Com o violonista só A gente apostava corrida E na Bahia apostava corrida picula Aí dizia assim, vamos fazer uma picula nós? Aí eu disse, que é isso? Aí a Mirta Aí disse, vamos ver se a gente consegue São os três e eu É mais difícil Eu tenho uma casinha lá na maria do pai Fica na perna da praia Só fico ver e fazer Tem nossa padeira que na primavera Fica com o parecido de vinho, de princesa Quando chega o velho Eu sinto na parede da pé com o meu Calma que começa a cantar E o meu moreno que está sempre bem Quando senta ao meu clássico Começa a cantar Mas quando chega a tarde Quando dizem minha Oi, que é loucada, fazer velho E lá na Bahia apostaria A linda melodia se alegra O meu coração A dez horas eu tiro na capela A tampa da lata da ave marinha A lua tá subindo da serra Anunciando que acabou o dia Eu tenho uma casinha lá na maria Fica na perna da praia Só fico ver e beleza Tem uma trepadeira que na primavera Fica toda, toda a soa Eu sinto de vinho, de princesa Quando chega o verão Eu sinto na varanda Pego meu leão E começo a cantar E o meu moreno que está sempre bem disposto Sinta ao meu lado Começa a cantar Eu sinto de vinho, de princesa Obrigado.